Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para nós jogarmos Portal Still Alive É isso aí pessoal, um dos melhores jogos da história, não só na minha opinião, na opinião de muita gente, mas eu também acho, concordo Portal é um jogo fenomenal e ele está de grátis, de graça no Xbox One aqui nesse mês de junho, se você for assinante da Xbox Live Gold É óbvio, então vá lá, não perca tempo, já pega Portal e o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é, se você não jogou isso aí, pelo amor de Deus O que você está perdendo o seu tempo? Vai jogar logo, mas eu vou mostrar para você, para deixar você animado em como é esse jogo maravilhoso Vamos lá, vamos direto, vamos começar um novo jogo aqui, eu zerei esse jogo no PC, eu tenho ele para PC, mas agora a gente tem aí a versão do Xbox 360 Que é uma versão diferente, não é a mesma versão do PC, se eu não me engano, eu acho que é o mesmo jogo, mas ele tem algumas modificações exclusivas para o Xbox Se eu não me engano, eu acho que as versões dos consoles, na verdade, são diferentes, né, porque o jogo é originalmente do PC Esse aqui, se eu não me engano, saiu na Orange Box, que eles chamam, né E está aí a gente acordando, tem um tempo correndo ali, você já fica, ó, começou o jogo já Você já fica, aqui eu pulo, aqui eu pego a caneca, vou botar dentro da privada Pode botar a caneca dentro da privada, é isso Aí pega aqui também, bota dentro da privada Ih, quebrei a caneca Tem alguém falando comigo Ih, não está, está sem legenda, preciso botar as legendas Ah, tá Tem alguém falando comigo E eu estou fazendo uma pilha ali, aqui onde eu estava dormindo, tem uns tanques de oxigênio O que você quer, sua robô? O que você quer falar comigo, sua robô? Ih, estou ficando tonto já? Estou ficando tonto já? Olha aí Oh Eita Deu um pau aí, hein E eu não consigo sair dessa sala Eita E E, tá vendo? E tá vendo? É isso que é legal nesse jogo, cara Eu sei que estou fazendo ceninha aqui, estou parecendo um mongoloide Mas, tá vendo? Sou eu lá Sou eu lá E esse aqui é o conceito desse jogo É portal Você tem que pensar com portais Think with portals É isso aí, mano A gente já passou pelo primeiro portal E aí, beleza? Não dá pra eu pegar eles ainda? Não dá pra eu pegar eles ainda Então, vambora Vambora Tem uma sala aqui, tem um botão vermelho Você vê um botão vermelho no videogame, você vai pisar Epa, eu abri a porta Oh Aí você pega aqui o cubo Ele é um jogo de puzzle Como você está percebendo É um jogo de quebra-cabeças Que você tem que resolver Pensando isso mesmo com portais With portals Think with portals Enquanto você faz isso Eu sei que não vai dar pra gente ouvir direito aqui, né Porque esse é um jogo pra você experienciar, tá? Mas vocês estão ouvindo essa robô Né? Falando comigo Ela é um dos personagens mais incríveis Já criados no mundo dos games É a GLaDOS E ela é fenomenal Ela é engraçada Você tem medo dela Ela é tudo, cara Ela é tudo Ela é espetacular E ela é algo que assim Eita E você está vendo agora? Olha que da hora Olha que da hora As paradas mudam agora O portal muda Eu tenho que vir Pegar o cubo Ih, espera, espera Merda Demorei Vamos lá Tem que esperar abrir aqui Vai, 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 vai Como eu estava falando A GLaDOS Ela é uma personagem fenomenal Tipo, como eu falei Nesse vídeo não dá pra você Experienciar muito a GLaDOS Porque É... Eu vou ficar falando o tempo inteiro Ih, caramba Cai lá o cubo Cubo amigo Não, esse aqui não é o cubo amigo Abrir a porta Abrir a porta E ela te acompanha durante o jogo inteiro É um jogo bem solitário Você praticamente não Os caras não tiram o gameplay da sua mão Como é o cubo da Valve, né Quem jogou Half-Life aí Tá ligado No que eu tô falando Ah não, tá certo Ah, que burro que eu sou Eu tenho que ficar lá pra esperar Pra ir pra porta Mas a Valve sempre faz os jogos dela assim, né Half-Life O próprio Portal aqui É... E praticamente eles não tiram o controle de você O jogo inteiro As cutscenes que existem são É... Implementadas durante o próprio gameplay, né Você sempre consegue se mexer Eles meio que te travam numa sala E tal Pra você ficar vendo A ceninha acontecer Mas você tá lá Você tá interagindo com os personagens E você que tá se mexendo Você pode pular Fazer o que você bem entender É... E o jogo não para, né O jogo não para em nenhum segundo Você tá sempre jogando Sempre com o controle E esse não é diferente aqui Né Apesar de ser um jogo de puzzle Não tem tanta cutscene assim Mas ele é muito legal Ele é muito divertido É... E ele te... Tá sempre... Olha lá Olha lá Nossa querida arma de portais lá, ó Ah, rapaz Aí sim P-SIT Abre porta Olha lá Abra Abriu a porta Vambora Jogou aqui o portal A gente já vai aqui Abra essa porta Vai E aí E agora? É agora sim E agora eu tenho o poder Eu tenho o poder De abrir portais Você tá vendo? A única coisa que agora eu só tenho um Você tá percebendo? Eu só posso fazer um portal Eu só posso fazer um portal de saída O de entrada Já está feito Como é que cadê O portal de... Como é que eu faço agora mesmo? Pra você ver Ah, é agora, né? É É isso É isso mesmo Pronto Pronto Tchau, galera Eu vou embora Não Não, esquece Foi daqui que eu vim Fiz cagado Vamos lá E agora? Ah, tá Mas eu tenho um portal Então eu posso entrar Onde eu bem entender E a gente precisa ir pra lá, né? Ah, a porta já abriu Esquece o que eu tô falando Faz tempo que eu não jogo esse jogo Eu lembro como é Mais ou menos Como é que funciona Mas os puzzles Então era bem simples no começo Mas ele vai ficando Bem difícil Vai exigindo realmente Muito do seu Da sua massa encefálica Da sua massa cinzenta Pra você completar os portais Porque por enquanto Você tá vendo Eu só posso atirar um, né? Ó Pode ver, ó Tá vendo? Eu consigo atirar em toda a superfície Que for branca, né? Pode ver que eu vou tentar atirar ali, ó Tá vendo? Não funciona Só na superfície que for Desse material Que vocês estão vendo aqui Você consegue atirar E olha que legal, ó Ó Esse ferrou, câmera Sua merda E ó A gente já tem, ó Essa arma de gravidade aqui Que tinha no Half-Life 2 Agora a gente vai atravessar Ó lá eu, ó E aí, menina Tá, ó Ó a minha pose, ó Tô de salto alto Show de bola Vambora, vambora Agora a gente já E agora? Como é que eu faço? Vamos derrubar aquele outro Carinha lá E a gente vai, ó Pular E passamos de fácil Por enquanto Por enquanto Por enquanto tá bem fácil Mas E por enquanto Eu só tenho um portal Não tá exigindo o meu O portal de saída Já tá no lugar fixo Você só precisa tirar um E chegar até lá Então é bem simples Bem fácil Mas daqui a pouco Eu acho que já a próxima câmera A gente vai ganhar Os dois portais O outro portal Que eu preciso Que é o portal Laranja Naranja Vamos destruir todas essas Ou errei Errei de novo Aê Eu adoro fazer isso É muito divertido E agora nós Ó lá Ó o que a gente vai precisar fazer Tá vendo? Ó lá E ó o que aconteceu Aham, rapaz Aham, rapaz É tudo muito fácil Quer ver que legal? Olha lá que legal Tá lá Aberto lá, né? Olha lá Uh É muito massa, cara Cara, por que que a Valve Não solta o 3 Essa porra desse jogo, mano? Tem o 1 e o 2 Esse aqui é o primeiro Mas, cara Olha Olha Preciso de mais jogos do portal, cara Porque é fenomenal, cara É fenomenal É uma franquia que pra mim Não precisava acabar Pode continuar tendo jogo Todo ano que eu vou comprar Eu vou jogar Com puzzles novos Com coisa diferente Porque é muito divertido É... E... E te incentiva a pensar também Então é um jogo que faz tudo, né, cara? Você se diverte Ué Ah, é porque tem que ativar, eu acho Agora não vai cair, ó Ó, viu? Hihihi E aí, galera Fica na sua aí Eu não quero que a sua câmera Fique me observando A gente tem que chegar lá em cima Então é simples, ó É tudo muito simples Cadê o portal laranja? Ah, ele tá lá Ué Hum Ah, tá Eu já sei o que eu tenho que fazer Ó lá Tá vendo, ó E agora, ó Opa Parece que temos Um Sherlock Holmes Na parada, né? Rapaz Eu sou muito gênio E agora, ó Ó lá Ó que legal Ih, rapaz Mas e agora? Que se eu sair do botão, ó Fecha Ih, rapaz E agora? E agora? Aham Tá, não pode atirar por dentro do mesmo portal Você tá vendo Só que Ah, será que isso aqui funciona? Vamos ver Não, não funciona Não, não funciona Uh, é Tem alguma coisa a ver com isso aqui Ah, ah Óbvio Uh, pronto Esqueci desse pequeno detalhe Muito obrigado Pronto E é assim que você pensa com portais Né? Eu tô pensando Meu burro ainda Ih, rapaz E agora eu tô preso Pronto Tchau Pode ficar falando sozinho aí, Gladys A gente não tá te entendendo nada agora Eu tô falando muita besteira por cima Desse jogo maravilhoso Cara E você tá vendo, mano? É, é É o jogo que você vai assim, ó Você perde horas e horas e horas Você nem percebe que passou o tempo Já passou quase 12 minutos aqui desse vídeo Pra mim parece que foi um segundo Que é muito legal É muito divertido É E você vai jogando, cara Você vai jogando e se divertindo Que nem eu falei É complicado assim Porque você precisa entender Entender inglês pra Gladys Eu acho que não tem tradução É Em português nesse vídeo Eu ia ser meio triste Vamos ser sinceros Mas É Mesmo que você não entenda O gameplay em si Já te diverte pra caramba, né? Se você conseguir Combinar os dois, né? O gameplay ainda Entender a história Ouvir as piadas que a Gladys faz O jeito que ela fala Você vai ter uma experiência Incrível, cara Como eu falei Uma das melhores já feitas No mundo dos games É Mas só pelo gameplay Também já vale a pena, né? E agora, ó Coisa nova, tá vendo? Tem uma bola quicando Pra lá e pra cá E é o que a gente vai fazer Ó lá Ah, rapaz Ah, rapaz E você vai pensando Tá vendo? Eles estão apresentando Novos conceitos A gente já tá aprendendo Coisa nova E aí é isso que eles vão fazendo Eles vão apresentando De pouquinho em pouquinho Daqui a pouco Eles pegam e Misturam Todos os conceitos E você se ferram E você se ferram Pra conseguir fazer Os puzzles Da maneira correta Pra você conseguir passar De fase, né, cara? Ó Eu Eu sou suspeito pra falar Porque eu adoro esse jogo Realmente É algo que Assim, ó Que já vai ficar um pouco Mais complexo Quer ver, ó? Ó lá A bola tá quicando lá Essa primeira É fácil Tá vendo, ó Eles até Tá vendo que fica lá, ó Então você sabe Que ele vai quicar lá, ó E já Tchum Aí isso aqui vai abaixar E a gente vai subir Na verdade não Não vai abaixar Quer ver que legal? Ó lá E daí eu já Ó lá Eu já conheço Essa parada Ó, ó Ó, ó Rapaz Ah, rapaz Pula Passamos 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 Eu tô passando rápido Porque eu tô Tô me lembrando Mais ou menos De como joga E tal Eu joguei isso aqui Umas 3, 4 vezes No PC É O 2 também Já deve ter zerado Umas 3, 4 vezes Já era em co-op O 2 tem co-op É legal O 2 é melhor ainda, né, cara? São dois jogos Pra mim equivalentes É O 2 tem coisas melhores Um tem coisas melhores Mas são jogos sensacionais Os dois valem muito a pena E eles vão apresentando Novos conceitos Pra você Conforme você vai passando Você vê que eu já tô Meio Aqui, né? Eita Viu a cagada Que eu fiz? Eu morri Boa, Jean Gênio Muito gênio, né? Eu nem esperei E já morri Mas, ó Era isso que eu tenho que fazer, ó Tem que abaixar E daí, ó, lá Uh Vai passar por cima da minha cabeça E agora a gente faz isso Ah, não Aquilo vai passando Infinitamente, né? A gente tem que botar Ali, ó Ih, rapaz Hã? Acho que deu erro Peraí Tá Vai, ele vai passar por mim Ó lá Aí ele vai sair aqui E agora eu jogo ali, né? Acho que é isso É isso Acertei E agora Ó lá Fudeu Eu demorei Tem que esperar o bagulho voltar Volta, bagulho Volta, bagulho Ae Legal que dá pra gente dar uma espiada Vem Ó, a gente tá Entre um E outro Aí pula Beleza Muito obrigado E agora sim Podemos ir embora De volta Pra minha terra E ó que legal, ó Ó a física, ó Você pula Você tá Da dia pra trás Vamos lá Entramos aqui Muito obrigado Gladys Tá fácil até agora, hein Morri só uma vez E olha que eu sou eu, hein E ó que legal Ó o efeito que dá, ó Tá vendo, ó Ele distorcendo O tempo O tempo não, né? Tá distorcendo a imagem, né? Tá vendo, ó Eu acho muito massa Esses pequenos detalhes Que a Valve coloca, cara É um jogo fenomenal E, cara, vamos ver Se eu não conseguir pegar O segundo portal aqui já Nessa câmera Eu não lembro Eu acho que ainda não Então eu vou terminar esse aqui E aí a gente termina o vídeo Porque senão vai ficar muito comprido E eu vou Praticamente esse jogo não é tão grande, tá? É um jogo de poucas horas, galera Ah Por que que eu botei ele lá Esse cubo lá em cima? Eu não... Ah, tá Eu já entendi por quê Meu Deus Não, peraí Deixa eu lembrar Tá É que eu acho que eu preciso ir lá em cima Ah, é isso mesmo Pra botar lá Aí eu pego o cubo Eu venho E eu boto aqui Tá suave Tá suave E é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu já mostrei bastante pra vocês É... Como eu falei Vai ser complicado Eu ficar mostrando mais aqui Porque senão vocês vão perder bastante coisa Tá bem no comecinho Como vocês perceberam do jogo O jogo não é tão grande assim, né? É um jogo indie Querendo ou não Por mais que tenha sido feito pela Valve Mas é um jogo aí que tem umas 3 horas 4 horas de duração Não tem muito tempo não É... Então eu não vou mostrar muito mais Pra não tirar um pouco do... É... Do doce Que vocês vão poder aproveitar Aí principalmente vocês agora Que são donos do Xbox One Que podem pegar essa maravilha de graça De free É maravilhoso E você tem que aproveitar E você tem que aproveitar, mano Olha Eu vou te contar Que é algo espetacular E... Você tem que ir indo E passando E, mano É muito da hora E agora vem uma das partes mais legais Eu vou mostrar essa última aqui, vai Porque essa aqui é da hora pra caceta Olha lá Uh! Ha 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 ha! Tá vendo lá, ó? Olha lá, ó Você aproveita a velocidade que você ganha Tá vendo? Porque eu tava caindo no lugar alto É muito massa isso aqui, mano Olha lá Uh! Caraca Olha a loucura Porque olha o ângulo que eu pulo Aí também deu errado, né? Mas olha o ângulo que eu pulo E olha o ângulo que eu saio do... Da portinha Olha lá Uh! Agora foi reto, né? Mas eu vou pular aqui, ó Daqui pra lá Uh! Tá vendo? Ha ha ha! A gravidade muda no meio do lugar, cara É muito legal É o que eu tô te dizendo Esse jogo é... É fantástico Não tenho que você reclamar dele Ih, rapaz Tá E eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui É divertidíssimo esse jogo É maravilhoso esse jogo Ué Tá E agora? Uh! Passamos E agora? Mais um Vamos lá Eu tô falando que eu vou encerrar Mas tá vendo? Olha quão bom é esse jogo Eu não consigo parar de jogar Eu não consigo parar de jogar Vamos lá Uh! Pronto Agora eu vou passar Agora eu vou parar Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueça de deixar aquele Jóia maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça aí de comentar o que você achou do vídeo Se você gostaria de ver outros jogos aqui no canal da Joinville Games E também não esqueça de Seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Campos